A polícia investiga o assassinato do dono de uma empresa de cobranças foi em São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba. José Ricardo de Oliveira, de 51 anos, foi sequestrado no dia 10 de fevereiro. Ele tinha ido até a casa de um cliente cobrar uma dívida. Depois de sair de lá, o empresário foi abordado por quatro pessoas e levado até a casa dele. Depois de pegar joias e também 100 mil reais em dinheiro, os criminosos levaram o empresário até uma área rural do município. Lá, ele foi amarrado e assassinado a tiros. Três dos quatro suspeitos já foram identificados pela polícia. O delegado responsável pelo caso acredita que José Ricardo foi executado porque reconheceu os criminosos.